Música Saiu a carreira apostada agora, carreira de pé apostada agora Beda e outro galê-galê Olha, olha, corredor se preparando Olha Mãe, eu tô passando de ligar o som Olha, olha, o deda e o galê-galê, vai correr Olha, olha, o corredor já tá fruto já, vim Olha, 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 se alongando Tá se alongando já Vai apostar cinquenta parece Como é que vai a carreira? O galê vai correr de calça De calça? É, correr de short normal Deda Quanto metro? É, dessa barra pra outra lá Apostado quanto? Apostado cinquenta real Cinquenta real? Aqui tem tudo no Pernambuco Tem jogo de bola, vaquejada e carreira de pé É isso aí Tem de tudo, né? Tem de pé, aqueira e outro de bola, carreira de pé Olha aí, galera Preparação aí, a carreira de pé agora Beda versus um caba de calça Vai correr de calça o outro caba Mais ou menos em cinquenta metros Então apostado em cinquenta, cem contas Uma apostada aqui Oi, oi, oi Contra aquele caba ali, ó Aquele caba de cinza ali Olha aí, galera Corredor ali, ó Beda Tá de short, tá livre, sem camisa Contra esse caba de calça aqui Esse tiboné aqui, ó Vamos correr o campo todinho aqui Olha aí, ó Concentração ali na carreira Vamos começar a correr agora Vai ser, ó Esse de short aí, sem camisa Contra o de calça Aquele que tá sentado lá Lá na frente ali, ó A carreira Apostado parece cinquenta Contra essa aí Negócio assim Olha aí, ó Preparação Olha aí, ó A gente tá se preparando ali, ó Os dois corredores Parece que engoliu uma chaca Vai ser dali até no outro lado De uma barra pra outra Dá um em cinquenta metros, eu acho Mais ou menos Olha aí, ó Tão se preparando Tão se preparando Olha, vai ser agora, ó Olha Oxê, oxê Queimou a largada Queimou a largada, Dede Dede queimou a largada Bora, bora Bora, bora Dá pra correr Dá pra correr Oxê Olha, ele tá cansado Oxê Bora, 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 bora Olha, começou Olha Oxê, nada perdeu, feio Oxê, oxê, oxê Nada perdeu Perdeu, feio Já era Já era Perdeu cinquenta Foi-se embora cinquenta A carreira não deu pra nada Ela levou um cambão Um caba de calça Mas também o caba correu Com a calça levantada Tem que correr na calça abaixada, né Oi, 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 oi E aí Oi, oi, oi Oi, oi